E o cara ontem postou algumas atualizações de seu shape, tá gigante Marombada, e ontem ele postou uma atualização de seu shape, e no final do treino eles mostraram o shape de Ramon, como anda, dá uma olhada aí. Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN. E aí Marombada, suavidade, quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Maromba? Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Ontem, no canal da Max Correia, comandou o primeiro treino de Ramon, sentido ao Arnold Classic Ohio. Treino de peitaria que muito provavelmente foi gravado na segunda-feira. E no final do treino, eles mostraram o shape de Ramon, como anda, dá uma olhada aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. E como vocês perceberam, as luzes ali da salinha de poses estavam meio baixas comparadas ao dia anterior que estava tudo claro. Mas Betão explicou que se trata de uma estratégia da equipe, pois temos eventos com muita luz e outras com luzes mais baixas. Então, eles vão estar preparados para qualquer tipo de iluminação no palco. E no dia seguinte, na terça-feira, Ramon também mostrou um pouco do shape, filmado por Betão nos seus stories. Dá uma olhada aí. É, Marombada. E nesse mesmo dia, em um duplo bíceps de costa, Ramon assustou o Corrêa. Dá uma olhada ali na cara do cara. Mas Ruff Diesel não fica atrás, Marombada. E ontem, ele postou uma atualização de seu shape após um treinaço de perna. Dá uma olhada aí. E aí E aí E aí É marombada, vai ser brigadura nesse Arnold Classic Ohio hein? Mas na sua opinião, Ruff e Diesel pode ser batido? Ramon pode levar a melhor pra cima de Brion e Ruff? Ele consegue o top 1? O que você acha? Comenta aí! E agora falando de Diogo Montenegro, nosso brasileiro que vai representar a gente pela Mans Physique Ontem postou em seus stories um pouco de como anda seu shape Não mostrou tudo, mas dá pra ver pelo braço que o cara tá trincado e tá gigante Dá uma olhada aí E mais tarde no feed ele postou uma foto com uma pose à la Classic Physique e escreveu Favorite Classic Physique Pose Hehe, marombado! E aí, o que você achou do shape de Diogo Montenegro? O cara vai conseguir aí desbancar Aaron Banks e pegar o top 1 lá no Arnold Classic Ohio? E se o cara algum dia inventar de ir pra Classic Physique? Ele se dá bem ou não dá? Comenta aí! E lá na madrugão, você já sabe Lá você encontra tudo o que você precisa em suplementação E usando o meu cupom MN você consegue um descontar seu exclusivo O link eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição Já Júnior Javorski vem se preparando para o Muscle Contest Campinas Que acontece daqui a aproximadamente 7 semanas E dará vaga para a Olympia para um Classic Physique E o cara ontem postou algumas atualizações do seu shape Tá gigante, marombada! Com 113 quilos Até o momento, não temos nenhum outro Classic Physique aí Conhecido confirmado para o evento Apenas Javorski foi lá e falou que vai Mas e aí? Será que esse ano aí de 2022 Teremos Ramon, Javorski e Zan Canelli no palco lá do Olympia? O que você acha? Comenta aí! Ai, não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra não perder nada do mundo da maromba Um grande abraço, marombada!